Olá, tudo bem? Como vai? Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga, eu quero compartilhar com vocês uma matéria que é essa daqui, olha. Tá aqui nesse site, foi enviada no grupo do WhatsApp. E vamos ler, né? Espero que não seja fake news. Vamos clicar aqui, ó, no link e ver o que que tá acontecendo. Vamos esperar abrir a página. Aí, esse é o site, um portal, vamos ver aqui, né? O portal Jornal Grande Vitória, tá aqui. Um verde-limão bonito, né? Um design bonito, gostei. É um portal de notícias também, regional. E aqui tá o título da matéria e também traz a foto desses três vereadores aqui do município de Anchieta. Vamos ler aqui, né? Eleições 2024. No dia do vereador, sessão do Legislativo é cancelada por falta de córono em Anchieta. Por que que eles faltaram? Estavam doentes, foram ameaçados, o que que aconteceu? Apresentaram o atestado médico? Se não apresentaram o atestado médico, tem que ter ponto cortado. Entendeu? A prefeitura tem que cortar o ponto dos vereadores, que não com isso existe, é assim que funciona? Que não compareceram. Tem que cortar o dia de trabalho. Era pra instalar e não foram. Por quê? Na última sessão, antes do pleito eleitoral, na terça-feira, no dia 1º do 10, foi ontem, no dia que marca comemoração do dia do vereador, a Câmara Municipal de Anchieta expôs um cenário preocupante de falta de comprometimento com a função política. Dos 11 vereadores, 11 vereadores eleitos para representar os interesses da cidade, os interesses da população, apenas 3 compareceram à sessão ordinária. Foram eleitos e não compareceram, foram eleitos para atender os direitos do povo. E ontem eles não estavam lá. Será que eles estavam achando que era feriado porque era dia do vereador? Marcaram presença Renan Delfino, União Brasil, Márcia Cipriana Assade, Podemos e Edinho, Edmais MDB. Os outros 8 vereadores, Pablo Florentino PP, Rodrigo Semedo PP, Niltinho Brandão PP, que apresentou um atestado médico. Então, é o Niltinho Brandão apresentou um atestado médico. Renato Lorenzini, União Brasil, Tereza Mesadre PSB, Serginho de Jesus PSB, Cléber Pombo PSB, e professor Robinho e União Brasil não compareceram à sessão deixando o plenário praticamente vazio. O que aconteceu? O professor Robinho é atuante, sempre está presente. Enfim, a Tereza Mesadre também, que tem mais de 30 anos que ela é vereadora no município. Enfim, esses vereadores têm uma atividade dentro do município. Por que que eles, justamente nesse dia, eles não compareceram? O que aconteceu? Essa é a interrogativa. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Por que que a Tereza Mesadre, que tem tanto tempo como vereadora, não compareceu à sessão? Isso aqui, Tereza, quem está falando não sou eu não. Quem está falando é esse jornal aqui. Se você estiver, se você foi na sessão e falaram que você não foi o problema, não é meu, né? Tá bom? Então, estou dizendo aqui que só três vereadores. Que é a Márcia, que é a professora Márcia, que é bem atuante, o Edinho, e esses dois aqui, ó. Então, eles apareceram. E os outros, né? Muito esquisito isso. Então, o plenário ficou vazio. Eles simplesmente não apareceram, transformando o que deveria ser o momento de prestação de contas em um simples descaso. Não pode. Hoje, em pleno período eleitoral, a ausência de mais de dois terços dos vereadores é um forte indicativo de que, para muitos, o compromisso com o cargo é questionável. É inadmissível que, em um momento crucial para a política local, os representantes eleitos optem por se ausentar sem fornecer justificativas públicas, mostrando total desconsideração pelo povo que os elegeu. A presença de Renan Delfino, Márcia Cipriana, Assade e Edinho é demais, é demais, é demais, parece-se destacada, pois são os únicos que demonstraram respeito pelo processo democrático e pelo papel que ocupam. Contudo, a ausência dos outros oito vereadores impediu que a sessão tivesse o cargo necessário para a deliberação de importantes, privando a população de debates relevantes para o município. Isso não pode acontecer. Eles ganham para isso. Esse episódio evidencia uma crise de compromisso e responsabilidade entre os legisladores de Anchieta. Então eu venho perguntar aqui, Renato Lourencini, por que você não foi, Renato? Você é um homem atuante dentro do município. Tereza, por que a senhora não foi, vereadora? Serginho de Jesus, esse eu não conheço. Kleber Pombo, Kleber, você é uma simpatia, Kleber, por que você não foi? O que aconteceu? Teve diarreia? Teve dengue? Estava com diarreia, Kleber? Comeu aquela picanha bonita? Comeu um churrasquinho? Comeu bolo? Encheu o bucho e deu diarreia? Kleber também é um vereador atuante, PSB, professor Robinho também. Então por que vocês não apareceram, hein? O que aconteceu aí? A gente precisa saber, porque vocês sempre estão presentes. Alguma coisa aconteceu aí e a população quer saber. Esse episódio evidencia uma crise de compromisso e responsabilidade entre os legisladores de Anchieta. Ah, ontem foi o dia do vereador. Parabéns aos vereadores. O dia do vereador, que deveria reforçar a importância de seu papel na sociedade, tomou-se uma triste lembrança de que muitos desses representantes parecem mais interessados em suas campanhas eleitorais do que em cumprir suas obrigações até o último dia do mandato. A população de Anchieta deve refletir sobre esses fatos na hora de votar. A ausência não justificada em uma sessão tão simbólica não é apenas um problema de agenda, mas é um reflexo de que muitos vereadores veem seu cargo como algo passageiro a ser abandonado quando não convém. Quando não convém. Que o eleitorado se lembre desse episódio e que faça as escolhas mais conscientes para garantir uma Câmara Municipal mais atuante e comprometida no próximo mandato. A professora Marta Prats fez uma placa em homenagem ao dia do vereador, mas para sua tristeza só três vereadores participaram. Enfim, o que aconteceu, hein? O que aconteceu com essa gente? Um apresentou atestado médico e os outros, né? Porque no meu bem de trabalho, se eu não apareço, eles cortam o meu dia. Ou então sou mandado embora. Não é? Isso não pode acontecer. Se tem um compromisso, se tem uma agenda, essa agenda tem que ser cumprida. O mínimo que o município pode fazer é cortar o dia desses professores. Cortar o dia dos professores? Não, pelo amor de Deus. Vai dar problema pra mim. É cortar o dia dos vereadores. E abrir um processo administrativo, porque não apresentavam faltas justificáveis pro município. Então, abram-se um processo administrativo contra os profissionais que até agora não apresentaram atestado médico. Tem 72 horas pra apresentar atestado. Se passou mal ontem, então estão no prazo ainda de apresentar atestado médico. tá no prazo. Porque o professor, quando passa, o professor, quando entra em greve, tem que fazer reposição. Se vocês não foram ontem, vocês precisam repor esse dia. E o município tem que ir lá cortar, dar o corte, porque faltou. Se não compareceu, corta o dia do vereador. Pronto, acabou. Tem condições. Ah, eu sou vereador, não vou. Tinha um cronograma aí que vocês precisam cumprir até o final de dezembro. No 1º de janeiro de 2025, se você for reeleito, ótimo, espero que você volte. Se você não for reeleito, não é... Você não vai voltar aí. Esses projetos vão ficar pra trás. Então, os vereadores, vocês precisam ter um compromisso com o seu município, seja Antieta, seja qualquer outro município do Brasil. Vocês têm um compromisso com o município de vocês, com o povo de vocês, até 30 de dezembro. Compartilhe, se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais. Obrigado.